Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados de Estado, Sras. e Srs. Deputados. E a nossa primeira pergunta, de facto, é dirigida ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Catarina Martins, a política cultural do Governo, que trazem a debate, e muito bem, é a mesma desde 2015. É a mesma. É muita, é pouca, é péssima, é ótima, já lá vamos. Mas é sempre a mesma. E esta política, que é sempre a mesma, foi sufragada, validada e apoiada pelo Bloco de Esquerda, sem rebuço. Ou seja, foram aprovados sucessivamente vários orçamentos, sem colocar como condicionante, linha vermelha, impedimento, qualquer medida cultural. E aqui chegados, por uma vez estarei de acordo, Sr. Ministra, uma vez sem exemplo, e eu tenho que perguntar o que é que aconteceu ao Bloco. Se a política é sempre a mesma ou bom ou má, o que é que mudou o Bloco? É a mão na consciência ou é a falta de vergonha? Muito obrigado.